Boa noite, Nistros! Bem-vindos ao 33º episódio da série Deuses, e hoje falaremos a respeito do Tritão, logo após a intro. O Royal do Mundo A aparência de Tritão é bem semelhante à das Nereides, pelo menos a uma certa porcentagem delas. As Nereides podem ser descritas como belas mulheres, ou como metade mulher e metade peixe, o que no caso seria a parte de baixo sendo a de peixe, portanto, uma espécie de sereia. O Tritão seria do sexo masculino, e por isso é considerado a representação de uma Nereide macho, o que no caso seria a cabeça e o tronco humanos e a cauda de peixe. Segundo o poeta romano Ovidio, seus ombros eram cobertos por conchas do mar. Como vocês já devem saber, ele tem origem na mitologia grega, onde é considerado o rei dos mares. Ele é considerado rei, mesmo sendo um deus, pois o papel de deus dos mares é o de seu pai, Poseidon. Link do vídeo sobre ele na descrição. Tritão é filha do deus Poseidon com a Nereide Anfitrite. A união dos seus pais foi meio conturbada, pois a princípio Anfitrite não queria ser a esposa de Poseidon, e por isso fugiu e se escondeu nas profundezas do oceano. Ela foi capaz de se esconder de Poseidon dentro do oceano, pois a sua mãe, Doris, era uma oceanide, ou seja, uma filha do próprio oceano. Então dá pra sacar que ela conhecia alguns lugares bem secretos e privados, se é que você me entende. Mas no fim das contas, ela acabou cedendo as investidas do deus e se tornou a deusa dos mares. Da mesma forma que acontecia com a deusa Hera, Anfitrite sofria frequentemente com as traições do marido, mas diferente de Hera, não tinha tantos ciúmes. Infelizmente, eu não encontrei informações sobre a origem e nem mesmo o significado de seu nome, além de que ele também pode ser considerado o mensageiro da praia, além de rei dos mares. O papel de Tritão não é bem estabelecido, assim como a sua morada. Dependendo de qual poeta lemos, ele moraria com Poseidon ou viveria em águas ainda mais profundas que seu pai. Uma curiosidade interessante é que é bem comum vermos a representação de Poseidon com uma cauda de peixe, o que me leva a pensar que alguém acabou confundindo as coisas, ou sei lá, pode ser aquele lance de tal pai e tal filho. Outra curiosidade interessante é a de que no desenho a pequena sereia, o pai da sereia Ariel, é no caso Tritão. Não sei ao certo, mas é possível que essa seja a razão pela qual ele é chamado de Rei Tritão. Fica no ar. Da mesma forma que seu pai, Tritão, carregaria um tridente consigo, e além disso, um búzio, a concha de um molusco gastropo de marinho. Ao assoprar esse búzio, pude já acalmar ou enfurecer as ondas, e em certas vezes o fazia para que a carruagem de seu pai pudesse andar sobre o mar calmo. É dito que o som que ele produzia era tão perturbador que amedrontava todas as criaturas próximas a ele. Até onde eu pude encontrar, não haviam cultos específicos ao deus, e nem se sabe ao certo que fim ele levou. O que se sabe é que ele deu origem a uma nova espécie de seres meio humanos e meio animais marinhos, chamados de Tritões. Estes seres tinham algumas características mais grosseiras, como o musgo crescendo em seus cabelos, escamas de tubarão em seu corpo, uma cauda semelhante a de um golfinho, e presas em sua boca. Mesmo não recebendo o título de Deus Supremo dos Mares, Tritão era um dos filhos mais poderosos de Poseidon, e como era de se esperar, ele não vivia na sombra de seu pai. Embora não fosse cultuado, ainda assim esbanjava poder e potencial de um dia assumir o posto de Deus dos Mares. E esse é o legado de um deus. Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar. Eu sou o Errado, e esse é o Erro do Mundo. Adeus. 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 Adeus.